Durante 20 anos, o diretor da arbitragem, imagina Todas as histórias É, mas não tinha É, não, não, mas é aquilo, eu ficava lá pós-campeonato Eu ficava à disposição para todos os atletas que queriam saber por que perdeu Fazia questão, ficava lá, estou à disposição, pode perguntar Todas as categorias Pô, o que aconteceu, tal, tal, cara Proporção simetria boa, faltou proporção de bíceps Seu quadril não estava proporcional, você estava com definição superior Embaixo estava uma merda, você estava desproporcional Seu glúteo não estava bom De todo mundo, o neguinho não tinha o que falar Falei obrigado Eles pegam dois atletas Dois atletas ponta Paulo Lima, campeão mundial Ponche, campeão mundial Os dois disputando entre si E aí? Bum, 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 pauleira, pauleira Eles fizeram quatro confrontos E nada, e nada, nada Pessoal, temos que achar o defeito Vai, pei, pei, pei Tum Deu vitória para o Paulo Aí o Ponche, em todo respeito, veio e perguntou Pô, gostaria de saber por que eu perdi Cara, perdeu só por causa do finalzinho do seu miolo de costas O trapézio estava menor que o do Paulo Só por isso, vocês empataram 100% Tivemos que achar um defeito seu Não era um defeito Faltava um pouquinho Ele tinha mais volume Ele falou, ah, realmente eu tenho essa deficiência Obrigado Já era Ele sabia onde estava a deficiência Sem explicar por que, né, mano Por que eu perdi? Por causa disso Ah, então tá bom É, melhor, é, exatamente Por que eu perdi? Ah, perdeu porque perdeu Fudeu, né? Aí o jadrão é tudo É o juiz, é o filho da puta mesmo Como o teide, né? É, melhor, é, melhor É, melhor, é, melhor